Subiu para 126 o número de mortos pela chuva na Europa. Os temporais arrasaram cidades da Alemanha, Holanda e Bélgica. As equipes de resgate não param de sobrevoar Pepinster. Estão em busca de sobreviventes. Os moradores da pequena cidade belga ainda tentam limpar a lama das ruas e contar o que sobrou depois dos temporais. Uma das casas começou a desabar, interrompendo a entrevista do prefeito para uma emissora de TV. Em Liege, a capital da província, é difícil distinguir o que é rio e o que é rua. A prefeita disse que 22 pessoas morreram, mas que tem medo de descobrir mais cadáveres à medida que os trabalhos de resgate avançam. Na Holanda, as autoridades removeram os moradores de casas próximas a um canal em Limburg, depois do rompimento de um dique. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que as tempestades devastadoras são uma indicação clara das mudanças climáticas e que precisam de ações urgentes. O Bloco Europeu lançou um pacote nesta semana para combater as emissões. Nós estamos agora colhendo o fruto da gente emitir gases de efeito estufa, tanto pelo desmatamento da Amazônia quanto pela queima de combustíveis fósseis pelos países desenvolvidos, desenfreadamente ao longo dos últimos 50, 60 anos.